A alegria, ela sempre brota no nosso coração quando a gente recupera a nossa inocência e leveza. A alegria verdadeira, ela não requer nada externo, ela simplesmente flui de dentro de nós como a água que brota da nascente. E a alegria, ela é um presente mágico que nos ajuda a recuperar a leveza, a fluidez e a saúde da nossa vida. Você já ouviu aquele ditado popular que rir é o melhor remédio que tem? E é verdade, mas como ter alegria com tanta matéria para estudar, com tantas responsabilidades, passando por problemas financeiros, desempregado, eis o desafio. Eu vou te contar uma coisa, tudo o que você foca, expande. A criança, ela é naturalmente alegre porque ela não foca os problemas. Então eu te pergunto, em que você está focando? Principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Tem um livro muito bom que se chama O Segredo das Mentes Milionárias. E tem uma passagem muito interessante que diz que as pessoas ricas, elas acreditam que quando chegam numa padaria, por exemplo, elas dão uma olhada lá na vitrine de doces e elas pensam assim, eu posso comer esse bolo e eu posso ter esse bolo inteiro. As pessoas que têm um pensamento de classe média, na mesma situação, olhando uma vitrine de padaria, elas pensam o seguinte, o bolo é doce demais, então é bom comer só um pedacinho. E as pessoas de mentalidade pobre, e lá no livro ele conceitua esse termo pobre como sendo uma pessoa desprovida de autoconfiança, essas pessoas então de mentalidade pobre, por acreditarem que elas não merecem o bolo, então elas pedem uma rosquinha, sabe uma rosquinha? E aí elas se concentram no furo da rosquinha, e aí elas ficam se perguntando, por que é que elas não têm nada? Então o autor, ele usa essa metáfora para explicar que onde a atenção está, a energia flui e o resultado aparece. Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. Em qualquer hipótese, você vai viver a sua própria história, é simples assim. Então vamos refazer a pergunta. Como ser feliz com tantas obrigações? Primeiro, quais dessas obrigações que você pode se desfazer, né? Que não surte resultado na sua vida. Pense na quantidade de coisas que você entope o seu dia, e principalmente nas coisas que você entope a sua cabeça, na sua mente. É o governo, a pandemia, a crise, os familiares, os vizinhos. Meu, você não é Deus, nem onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Deixa os problemas do mundo com o mundo. O que você pode fazer pelo mundo que está a seu alcance nesse momento? Estudar, se preparar, ocupar um cargo público, e daí sim, quando você estiver lá no seu cargo público, aí você transforma a realidade da repartição pública que você atuar. Atendendo bem as pessoas, fazendo bem feito o seu serviço, aliviando de certa forma a dor das pessoas que vierem até você. Mas nesse momento, ocupar a sua mente com um caminhão de problemas só vai tirar a sua alegria e te deixar cada vez mais longe de alcançar o seu sonho e de realizar a sua missão de vida, que pode estar sim em um concurso público. Ou o concurso, ele pode ser só uma porta para o seu sonho. Então, para de se concentrar no furo da rosquinha e se sinta merecedor de tudo de bom que você já possui na vida hoje. Enquanto você não provar para o universo que você é capaz de lidar com o que já possui, não vai ser dado mais para você. É assim que as coisas funcionam. Se você não é capaz de usufruir e ser grato pelo que já possui, por que você seria capaz de usufruir e ser grato por coisas que você ainda nem possui? Portanto, seja capaz de sentir a alegria brotando de dentro de você, todos os dias. Abençoe aquilo que você deseja. Faça da sua rotina de estudos um ritual de alegria. E lembre-se, né? Se você quer alegria, não procure ao seu redor, porque ela não está ao seu redor. Ela está e sempre estará dentro de você. Eu vim te dizer que chegou o momento de secar suas lágrimas e abandonar o peso que você vem carregando pela vida. Deixa cair das suas costas o excesso de responsabilidade, a tensão, as preocupações da vida adulta. Deixa cair por terra as armaduras que você vem usando para se proteger. E se reconecte com a pureza da sua criança interior. E aí é só olhar a mágica que a alegria é capaz de trazer para a sua vida. Veja como os estudos vão ficar mais leves, os seus objetivos vão ficar mais claros, mais reais. E aí aos poucos tudo vai entrando nos eixos. E aí E aí Obrigado.